Minha torcida, bem rapidamente nesse vídeo, ontem aconteceu essa coletiva de imprensa lá do CSA após a renúncia do presidente Omar Coelho. Eu coloquei na rede social uma declaração, uma matéria do GE dando conta de uma possibilidade do Oliveira Canindé voltar a comandar e logo na sequência eu botei que o Adriano Rodrigues, o Adriano Cabeça, não será o técnico e realmente não será. Primeiro, dois detalhes sobre a coletiva. Eu não vou nem entrar no aspecto financeiro de débito, do que está devendo. A gente sabe que tem dívida pontual, dívida que pode ser negociada, então não vou levar isso em consideração. O presidente Rafael Tenório deu um discurso, numa fala sua, falando que o ano que vem, é ano para o CSA permanecer na Série C. Na verdade, isso é um discurso para distensionar a pressão. Quando? Na verdade, os movimentos que estão sendo traçados fora de campo é para retomar, ou melhor, para recolocar o CSA na Série B do Campeonato Brasileiro e tem que ser dessa forma. A pressão, ela vai existir nesse sentido. Voltando para o que está sendo feito, eu, hoje é domingo, acho que foi na sexta-feira, coloquei na rede social que o Rafael Tenório será o presidente e será o presidente. O que vai acontecer no mês de dezembro é rito processual. Ele já mantém o discurso em off, o que fez em 2015, de ser chapa única e tem que ser. Acha, inclusive, que se algum maluco, nesse momento, se levantar para querer ser candidato ao presidente do CSA, tem que acontecer uma repulsa por parte de todo mundo, porque o presidente tem que ser o Rafael Tenório. Eu sou ele que vai conseguir tirar o CSA dessa situação e colocar o CSA de volta nos trilhos. Com relação ao futebol, se o Adriano Rodrigues não vai ficar, o Marquinhos mostrou que, nesse momento, vim ocupando a função de executivo também não vai ficar. Algumas reuniões estão acontecendo, eu coloquei alguns nomes na rede social. Então, é preciso que as coisas aconteçam muito rapidamente, porque o CSA precisa começar os seus trabalhos já amanhã, porque no dia 5 de janeiro vai ter o jogo primeiro para a Copa Nordeste com semana de campo. Esse jogo não será no Ripelé, deverá ser em Arapiraca. Mas o CSA tem feito alguns movimentos. O primeiro, o Alarcón Pacheco, que é o executivo de futebol da Chapecoense, que tem contrato, interessa ao CSA. É lógico que a gente aqui não vai dizer que ele vai ser o executivo, até porque ele vai precisar resolver a sua vida lá. Mas eu acredito que vai resolver e ele será. Eu até ouvi críticas da imprensa, rejeição para o partido torcedor e da imprensa ao nome do Alarcón. Eu já fiz muito isso no passado, quero dizer que, por minha parte, não terá nenhum tipo de rejeição ao nome do Alarcón. Muito pelo contrário, acho que até nesse momento eu apoio essa contratação. Sei do meu tamanho, sei do tamanho da minha audiência e não vou ser empecilho com relação a isso. Acho que tem que trazê-lo, acho um bom nome. E o Marlon Araújo seria o superintendente de futebol, uma função que, na verdade, é estatutária, mas seria remunerada. É a função que estava o Lomar Rodrigues, que também renunciou. Então, você percebe que vai ter um departamento de futebol robusto, com pessoas competentes como devem ser. Com o Marlon Araújo sendo o superintendente de futebol, e o Alarcón Pacheco sendo o executivo de futebol. Por fim, treinador. É consenso, e eu até acho que está certo, que o Adriano Rodrigues não deve ser técnico nesse momento, porque ele não vai ter lastro para a pressão. avalia se esse time tropeça já na pré-Copa Nordeste. Já arranca, literalmente, a cabeça do cabeça, do Adriano Cabeça. Então, acho que precisa ser um técnico com envergadura, que conheça a competição, que seja um técnico experiente. Em outras palavras, que seja uma puta velha. É até disciplinador em alguns momentos. Acho que o nome forte, ele até começou a me seguir recentemente no Instagram, então está por dentro das coisas do CSA, que é o Roberto Fonseca, treinador muito experiente, com até campeão, alagoano, com o CRB, anos atrás. Então, as coisas caminham nesse sentido. Vocês sabem que no CSA as coisas mudam muito rapidamente, né? Daqui a pouco eu vou pegar a estrada e vou ficar fora do ar. Pode ser que mudem as coisas. Mas o que tem se caminhado, se desenhado, nesse momento, para o CSA, são essas diretrizes. Para finalizar, Rafael Tenório tem que ser presidente. Tem que ser o Rafael Tenório presidente, e nesse momento não pode aparecer outra chapa, outra candidatura. Um grande abraço. Tchau. Tchau.